Belezinha galera, sertanejos, tutoriais na areia, a gente vai tá então mostrando pra vocês agora aí Licks, né? Licks de modão pra subida, pra você começar, quando o cantor começa a cantar, você faz um lickzinho de subida, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, na musiquinha aqui, ó, ainda não chorei de saudade, ó Licks de moda Então, eu fiz uma execução de um lick, né? Frases aí pra você, modão aí, frases pra enriquecer a música aí, na hora de você acompanhar o cantor Então, né? Então, vamos fazer a ideia, então, a nossa subida vai ser a partir do Sol, ok? Então, a gente tá aqui no Dó maior, ó A subida vai ser essa aqui, ó Ok? Novo Dó maior, ó E subida, ó Sol, Lá, Si O baixo sempre vai ser isso aqui, ó Sol, Lá, Si, Dó De novo, ó Sol, Lá, Si, Dó, ok? E agora, qual que é a primeira ideia? A primeira ideia é fazer em terça aqui, ó Sol e Si, Lá e Dó Si, Ré, Dó e Mi Então, estamos no modão aqui em Dó, ó Bora Pra começar a cantar, mais uma vez, ó Então, fizemos o primeiro lick aí, o A Agora, o B É a mesma ideia, você só vai alternar aqui, ó No final, você pode fazer aqui um treinadinho aqui, né? Ou Ok? E a mesma ideia aqui, vai ser nos baixos também, ó Sol, Lá, Ré Então, vamos fazer a execução desse lick aqui agora, o B Pra cantar, fica lindo isso aqui, né? Parado, ó Então, esse aqui é o B, né? E agora o C O C vai ser em sextas, né? Vai ser Si e Sol Doi, Lá Ré e Si E Mi e Dó Então, eu vou fazer a subidinha aqui, ó Vou travar a mão aqui, um e cinco mesmo aqui Vai ficar mais fácil pra vocês Mas você pode estar usando a execução daquela aula que a gente estudou, né? Que é um e dois Um e três Um e quatro Um e cinco São os dedos corretos de sexta pra subir Como aqui tá bem tranquilo Então, eu vou subir com a mão travada mesmo aqui, ó Ok? Então, estamos no modão aqui, né? Vamos pegar esse Dó pra cá agora Aqui, ó Bora Mais uma vez, ó Então, esse aqui é o C O Lick C, né? Então, você pegou em sextas a subida E agora o nosso último É a mesma ideia, só que vai alternar aqui só Vamos fazer o treinadinho Ou normal Então, estamos no modão, ó Ou parado, ó Então, quatro Licks aí de subida aí Pra vocês aplicarem no modão aí, ok? Se inscreve no canal aí, ó Hotmart Cursos Estão todos os nossos cursos lá Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma